Oi gurias, hoje eu vim aqui tratar de um assunto diferente do que a gente vem conversando aqui no nosso canal do YouTube. Quero conversar com vocês e perguntar se vocês já ouviram falar na expressão obesidade mental. Essa é uma expressão que a gente dá para pessoas que querem sempre estar consumindo conteúdo, buscando informação, buscando um novo curso e não aplicam aquilo no seu negócio ou na sua vida. Isso se chama obesidade mental. Tu vai só adquirindo conhecimento, mas não coloca aquilo em prática. Então, eu quero compartilhar com vocês a ideia de que a gente precisa sim investir em conhecimento, a gente precisa buscar novos conteúdos, se atualizar, mas principalmente a gente precisa aplicar aquilo no nosso negócio. Não adianta só vocês irem atrás de informação, de pesquisa, de um novo curso, de uma nova técnica se o básico ou o primeiro curso que vocês fizeram, vocês não conseguiram colocar aquilo em prática. E não tem problema também não ter colocado. O negócio é só parar, pensar, fazer uma retrospectiva, aproveitar que a gente está entrando em 2021 aí. Então, vamos parar, vamos fazer um resgate do que a gente já estudou, do que a gente já aprendeu. Nesse ano, a gente teve muitas possibilidades, a gente teve chance de conhecer e pesquisar vários conteúdos, várias áreas, principalmente aqui no meio digital. Então, pega isso que tu aprendeu em 2020, recicla o que vai, o que dá para ser aplicado no teu negócio e começa 2021, com uma nova postura, digamos assim, tentando colocar em prática o que tu já sabe. E aí, se tu conseguir colocar em prática, aí sim tu parte para uma nova investida em conhecimento. É sempre bom, assim, a gente fala que, ah, eu quero seguir todo mundo, eu quero, sigo 50 perfis de marketing digital, sigo 50 perfis de doceiras, de pessoas que me influenciam e nada daquilo eu coloco em prática no meu negócio. Então, para e faz um filtro. Pega, assim, 3, 2, 3 pessoas que realmente fazem importância, fazem diferença no teu negócio, que te influenciam, te inspiram de forma positiva e segue elas e faz o que elas te dão de subsídio, de informação. Tenta colocar em prática, vai lá, aprende uma tarefa e coloca aquilo em prática. Então, vamos fazer um combinado? Vamos deixar agora 2020, vamos fazer um levantamento de tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já pesquisou e separar algumas, quais são realmente as pessoas, fazer um filtro de quais são realmente as pessoas que nos inspiram, para 2021 vocês trazerem essa bagagem e aplicarem essa bagagem no negócio de vocês, no empreendimento de vocês. Gurias, vocês têm muito conhecimento, todas vocês têm. A gente tem muito conhecimento da nossa vivência. Então, resgatar isso que a gente tem dentro da nossa cabeça, nas nossas lembranças, é muito melhor do que ficar só pesquisando, só querendo conteúdos novos, só querendo novas técnicas. O conteúdo rico está dentro da nossa mente, na nossa memória. Então, vamos trabalhar isso. Pensem que vocês não precisam ter essa obesidade mental, vocês não precisam pesquisar milhões de inspirações. Se vocês tiverem duas, se vocês tiverem uma, já vai ser ótimo, já vai ajudar vocês muito. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Tenham todas um Feliz Natal, que o Natal seja repleto de alegria, de amor, uma época de, uma data de se refletir, de pensar tudo que foi feito, de sentimento mesmo. E se hoje a gente não pôde estar aqui, ao vivo, tendo uma troca com vocês, é porque forças ainda maiores impediram isso. Mas a gente deixar essa mensagem, esse carinho para vocês faz toda a diferença. A gente teve um final de 2020 bem conturbado dentro das Gurias Marketing Digital, mas se Deus quiser e Ele quer, 2021 vai vir cheio de realizações, com os nossos planos, assim, super bem definidos e condizendo com o que a gente quer, com a energia que a gente quer passar, tá? Então, um beijo grande. Tenho certeza também que a Aline quer deixar um beijo aqui para vocês, que a Aline deixaria, né, e está mandando um beijo enorme para vocês. E fiquem bem, Feliz Natal e segunda-feira que vem tem mais. Beijo. Tchau, tchau.